. . . . . . . . Faltam voltar lá. O que acontece com o barco aí? Caralho, o barco está cheio de água aqui. O barco está cheio de água. Olha, o barco está chegando lá. Tem um barco lá. O barco está chegando. O barco está começando a sair. O barco está chegando. Ok. Vou botar umas balas aqui, vou ir lá para ele e vou morrer para fogo. Espera ai, nós. Bústula, ta noiadando a bústula, mano. Para pro tempestade. Tempestade. O raio, olha isso, mano. Olha ai, ta pegando fogo alguma coisa aqui. É o raio que caiu. Caiu, ta pegando fogo na rio. Vamos pegar onde? Pera ai, pera ai, pera ai. Sai ai. Não apaguei, não apaguei. Só tu sair dai, tu vai continuar queimando. Pô, meu Deus, você apagou o pô, cara. E não. Vai, tem que ir lá ainda. O que, homem? Tem que ir lá, botar a mão. Eu só vou pegar refúgio. Não. Deixa que eu morro aqui, velho. Tenta morrer pro tubarão ai, velho. Eu morro aqui, pô. Fogo, relaxa, eu vou pegar recurso aqui e vou morrer. Tenta morrer com ele. Cara, tem alguma coisa vazando na água aqui. É porque ta chovendo. Atirei baldo e baldo com essa porra na cama. O que que ta acontecendo? O que que ta acontecendo? Tem que ir lá pro fundo, né? Tem que ir lá pro fundo, né? Ah, rapaz. Desculpa. Tenta morrer. Pão, pão, pão. Fábio da merda. Hum. Fábio da merda. Bate aí Bora Vambora O Leluche pega a sereia Tem que carregar isso Morrer pro barão aí já Morri, morri, morri Na verdade eu tô tentando morrer por fogo Tem que ter um bagulho de fogo aqui Um só com a primeira e a última vela Deixa eu dar um meio pra... Taca uma bala de fogo aqui, consegue? Alguém? Pera aí Fica quieto Ah velho, pegou não Pegou na ilha Pegou na ilha Ai velho Pegou não Bate aqui Tá de boa então Vou pegar a sereia A da cabine aqui é branca né Leluche que botou? Branca né É branca, duas aí da cabine é branca Vou botar os nafts aqui de azul Como é que ele guarda a arma? Já não vai pegar o que ele... Aqui é os que nunca peguei Saindo da... E aí Cuidado tem uma ilhinha na frente aí velho e a roupa do cara e todo capitão fashion ó ó só quer ser a suzi no ouro na guti quem tem o que não tem que ter qual é a tará pra acompanha o sol aí vai chegar e lá vamos lá e É, vai lá. Morreu pra caveira já? Não. Tu morreu por que, Luiz? Morreu pra caveira. Alguém morreu pra cobra aí, ó. Pula aí já. Vou morrer pro cobra. Vou morrer pro cobra aí. Um morreu pra cobra, um pra caveira. Caveira ou isso? Vai morrer pra cobra? Eu já tô aqui, pô. São três, vamos ter quem te empenhar, pô. Ó a cobra aqui, ó. Ó a cobra aqui. Vai morrer pra cobra? Quem vai morrer pra cobra? Eu vou morrer pro fogo aqui. Nossa, eu tô aqui na cobra já. Eu já tô na cobra. Esqueleto. Esqueleto na cobra. Aqui é só esqueleto, pô. Ó o Lelestinho, cadê o esqueleto? Já morri já. Tá morreu? Aqui é só cobra, mas não tem que fazer isso, não. Vou morrer pra cobra aqui, hein? Eu já tô aqui na cobra. Não. Calma, pô. Relaxa. Cata uma coisa aí, então. Cata, tem bala aí, tem bala aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. Esse aqui atrás que é o que? Nada Ai meu deus Cuidado que tem uma mini ilha aqui E ai mano Falta qual mano nele o esqueleto? Falta a rosa, tem mais alguma A cobra Sobe Sobe pra mim Agora a gente tem que caçar players A vela da loxinha Ah é, rola a player realmente Cadê? Posso colocar a minha As que estão apagadas aqui É só ver Mas a gente que é azul mano A gente que é azul Essa aqui é pra pegar a casena Vai fi É 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 Aqui atrás, botou alguma? Não 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 bora Não Fique ligada po Fique ok Pegou a caveira? Toda Não Mas melhor Não Espera se pudesse pro bagulho e não vai fazer missão Não Eu desci pra Pra morrer pro fogo de novo Eu fiz merda Em vez de eu colocar e eu tirei Não É bem, vai Vá check bem Vou pegar a bota pro cara Que medo é uma bota de cima é uma bota de cima Ele não tem pé, cara, ele não tem pé. Azul, branca, branca. Vou botar no de baixo aqui, vermelho, hein, mano. Aqui embaixo não tem nenhuma, né. Aqui embaixo tem uma roxa, que eu botei. Na primeira, logo na última da escada. Lá debaixo. Ah, tô vendo. Detrás, detrás da escada, duas vermelhas. Já achou a bota aí? Não. Ah, lá me mudaram a missão, ver? Tá cheio de missão, hein. Quem é que tá pegando aí os... Os coisas. Mano, geralmente ficava bem aqui, velho. É pra pegar a bota mesmo, agora? Ou mudei essa porra? Aqui não tô vendo nenhuma bota não, velho. Deve ter mudado, né, velho. O carozinho aqui pegava a bota, ele dava a missão pra você ir lá pra ilha. Ah, que mudou de evento, né. Era o evento das caveiras coloridas, né. Agora tem que olhar um vídeo agora pra saber... A missão da missão da caveira. E a mecânica do boy também deve ser mudada, né, velho. É, mas eu não quero aqui não, velho. Olha lá. O poder de corzinha não tem nada. Vamos falar no cindão, né. Pra nada. É. Eu peguei assim, por favor. Hum? Me boca aqui. Cara, eu pesquei o peixe. Ao invés de eu pegar o peixe, eu joguei o peixe de volta na água. Como é que ele botava isso também? Ah, lembrei. Ah, lembrei. Ah, lembrei. Agora eu peguei os bastinhos. O violeta. Mudou? Não sei não. A missão saiu, né. Mas o... Ah, tem uma xalupa na direita. Tem uma xalupa na direita. Vamos pegar... A defesa aí, vamos pegar lá. Xalupa no... Vamos pegar a capa de chama. No SW, mais ou menos. No SW, mais ou menos. Entre o SW. Não é, não é. Destruir ele ou se não passar e morrer pra ele? É gastar. Tá, beleza. Eu posso morrer pra ele. Você pode é óbvio. Mas eu quero morrer pra isso. De pegar lá no pé não, Rosinho. Se eu não quiser, eu não morro não, velho. Eu morro pra esse cara não. Se lembre, hein. De ver as galas que a gente tá ficando perto dessa porra que tá aí desbestado. Eles já tão vazando, hein. Tá vazando. Tamo contra o vento também. Mas se deixar nós com o vento aqui, eu já não estraguei ele. O italiano é imoral, pô. Como é que recolhe o peixe? Alguém recolhe o peixe aqui. Agora... Não era essa. Não era essa. Ainda tô pra maço. Tão indo pra esquerda, hein. Tão indo pra esquerda, hein. Tão indo pra esquerda, esse daí. Acho que tão tentando pegar a gente. O pior foi que essa vela já tá tudo... Não, velho. Tá indo pra esquerda. ... Aí, caralho, deixa isso, deixa esse barco aqui agora, caralho, virando pra direita, joga logo o gancho, joga lá no barco, puxar a outra, acabou Vindo direita, tô vendo, vou pegar um pauzinho Oxi, tá vindo de frente, tá vindo de frente? Ah não, voltou, ele tava vindo de frente, ele viu o vento, tentou pegar o vento Minha amiga, ele tá em casa real, cara, empurra Toma aí Não sei se ele vai passar a ilha Ligando a zela, porra, que o galhão vai passar direto dele Tá no gancho, tá no gancho Ele vai passar pelo lado da ilha Ele tá vindo, ele tá vindo ou tá indo? Tá indo Tá indo Tá indo Virei, agora enriquei Uhum, tô pegando o vento Só fugir Tiro de advertência É isso Advertência, porra Não, porra, não toma atenção não Sabe, nem se o cara viu Depois bateu lá Liga nas escadas, velho Ele bateu, ele bateu Bateu, bateu, vai pra direita esse aí Só vai lá do meio quando tiver chegando Vai Só dá, ó Sobe Bora Toma lá Fura lá Funda, funda Chiliz vim matar aqui Chiliz vim matar Achou, não, eu sou gostando Pega ganhari e não tem nada se o otário Ahahahah Cê Lovar Fui cat vo A gente vai te matar É isso aí É isso aí É isso aí Vai te matar Me matar Eimee Me matar, por favor Eimee Olá, olá Olá Olá, bom dia Me matar, por favor Estão falando Não 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 Mata Alguém Mata alguém aqui Aleijado, por Onde que falava mesmo Não sou BR Mata aqui Mata ele aqui, mano Não mata ninguém Abre o meu ore que não tem nada Agora não A gente vai ter aí, mano Ah, ele tá fazendo a... Vulhamé Vulhamé Pô, ele não tem nada Derruba o cara mesmo O cara é o barco dele Mota ele Ó o batulho logo, pega você A gente começa agora, nem a gente é o barco dele Vulham 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 Acho que ele vai desistir nesse aqui, mano Acho que ele grivou, hein É, ele grivou Vulham Vulham Ele tá aqui Ele tá aqui Mata aqui, pô Viu aí, que eu mei, alguma coisa assim Mata aí, eu mesmo Ele é BR, mata aqui, mata aqui Alô? Que? Mata aqui Mata a gente aqui, pô Não, pode pegar a lanterna vermelha Mata aqui, lanterna rosa Mata aqui Eu não consigo ouvir ele falar, velho Como é que ele fala aqui, velho? Mata um quando a gente deixa ser vivo Que que cês quer? Mata um, cara Aqui Não tenho nada Eu não tenho dinheiro Como é que ele fala? Matar? Tá bom Eu vou matar, pera aí Fica assim, fica assim, fica assim, ó Vem aqui Vai, não mata o cara não, hein Não mata o cara não, hein Deixa só o cara matar um da gente aqui, pronto Vai, mata, mata nós aí Qualquer um Escolhe tu Vai Ai, cês pega a sereia aí, deixa o cara vindo, hein Cara, não tem nada, porra Cara, não tem nada Não tem nada Você tá achando louco sozinho Não tem nada É a alma dele ainda Não tem nada Eu não sou um pirata de palavra, cara Pirata de palavra, cara Pira de palavra agora Desculpa, não tem nada Caramba, esse pirata tem O pirata que tem Eu disse que ia deixar ele vivo Eu disse que o navio ele ia ficar em pé Né? Pode ele pular agora do barco e pegaça o navio. Afundo o navio. É novato, é noob, é noob. É noob, pô, é noob. Tá fazendo aquela questzinha lá, pô, que nós fazia. Já roubaram tudo? Pegaram tudo já? Não tem porra nenhuma aí. Vira fundo direito aí, pô. Pra rodar o navio. Não, caixa de suprimento aqui, viado. Pega aqui, ó. Olha a ilhazinha. Pega as caixinhas, velho. Pega as caixinhas, velho. Pega as caixinhas, velho. Pega as caixinhas, velho. Pegaste a lanterna, Lucinho? Peguei, pô. Coloca as caixinhas no barco? Ainda não. Cadê? Acho que lá embaixo tem espaço. Aqui em cima aqui é a caixinha. Tá fazendo aquela questzinha, que pega a chavinha. Aí libera, vai. Ah, botando aquela viatagem de lá, velho. Missão do jogo lá. Eu acho que é laurota. Acho que chato pra caralho. É, puxei o cara bem. Tá bom. Opa. Opa. Me chamou pro roido de vocês, né? Pô, tá cheio. Tá cheio. Pão, pão. Aliança. Aliança, né? Aliança, né? O cara quer aliança. O que que ele tem a oferecer pra nós? Música. Fala com ele, campeão, porra. É só eu que falo. Como é que fala aqui? Qual que é o botão? Olha aí nas opções. Esse cara vai deslutar aqui pra falar. Pode ter o botão, pode. Tá falando? O bel botão tem um alto, pode. Deixaram. Curações. Olha que lindo. Cibilidade. Cibilidade. Bora. Onda passa. Tem um. Posição fixa. Tudo pra nada. Tem um. 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 Tá escutando aí? Tô. Tem um. Tem um. Tem um. O que que tá falando? O que que tá falando? Copy, tá na pista. O nome do correto é rofletch. Opa. Menos de itens... Ué, velho! O que tá lá nessa bosta? Mano, consegue me ver agora? E vê se você me viu pra ele também. É, eu tô querendo, porque eu tô falando que tinha lá esse minutinho, o... Alô, tá ouvindo aí? Já há muito tempo. Alô, dois dias. Que? Mano, dois dias. Uns dois dias. Ah... A gente começou hoje. Hoje? Começou hoje? Nossa, começaram hoje? Dá pra nós fazer a missão junto? Pra eu colocar... Pra eu entrar pra aliança e ver o risco. Ah... Volame! Ah? É o quê? Você ficou? Ah, sim. Alvo homem. Bojamé! 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 Perdeu o cara, correu? Perdeu o cara, correu? Ah, já tá... Pegaram o lancerno? Peguei, já botei aí o lancerno vermelho. Pegaram? Não fale para ele. Vai levar pra nós, pô? Não vai levar a criança com nós? Vai levar pra nós? Vai levar pra nós. Vai levar a lança nele aí. Tá chorrindo. É, vai ele, pô. Quer ser adotado, man? Quer ser adotado, cara? Jui, quer ser adotado por nós? Pros urbanos? Uno por todos? Aqui pra mim ele tá com o balãozinho e o cortinho, pô. É porque você deve ter colocado pra multar, pô. Todo mundo, né? Não, pô. Configuração... Tem que ativar a bandeira lá em cima. Eu consegui buscar o USB, tá bom? Vamos levar o cara, pô. Vamos levar o cara, pô. Vamos levar o cara, vai. Adota o cara aí. Adota o cara aí, pô. Com habilidade. O barco dele tá afundando, pô. Se afundar não, pô. Fala ele aí, pô. Manda ele arrumar a porra do barco dele, pelo menos, pô. Ele vai arrumar o barco dele, men. Sai a bandeira de aliança, hein, véi. Aliança aqui, ó. Ele tá com fogo no barco do cara, véi. Que isso, Legoxinho. Que isso. É mal. Ih, não tem como subir. Ah, tem como subir. O Legoxinho queimou o barco do cara, véi. Pega o fogo aí, pô. Sobe lá e clica lá na bandeira, lá. Da aliança. Apaga o fogo aí, mano. Apaga o fogo aí, pô. Tá apagando, véi. Eu tô aqui, meu irmão. Embaixo. Os caras botaram o coco aqui, véi. Nem fudendo. Foi eu sim, eu tenho certeza. Colocou o quê? Colocou o coco na fideira. Ah, no fogo dele. Foi logo quando a gente subiu. Tentei que ativar lá no seu também, eu acho. Ah, eu não consigo. Parece que não dá ali, ó. Calma. Aude. Já tem um da caveira? Já tem um da caveira? Não, não. Tem que pegar. Vou pegar agora. Ap texto. Interagir. Vai pra falar. Só pra ir no mapa aí. Dando o mapa dele aí. Ativa a bandeira da aliança. Não. Quem tem que ativar, eu acho que é ele. Não. A gente vai fazer o forte, mano. Ação. Não. 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 Assim ó. Manda ele subir lá... Eu não tô conseguindo falar. Ele subir lá já. Falar, já! Falar, já! Falar! Vou botar a bandeira da aliança. Ah, f***! Ah, f***! Pronto. Agora tem que fechar, vô. Tem que fechar a aliança, senão qualquer um pode ... Ah, mano, eu não consigo realmente ouvir ele, velho. Vou segurar. É que o Westin tá no modo Kid. Teve com a Westin também isso aí? Perdeu, cara. Minus de miss... Ele tava falando, tá? O cara? Pronto. Cadê os irmãozitos? Tô subindo aí. Temos cara, velho. Vamos lá. Vai deixar teu navio pra trás? Ativar a barra. Vai tirar o navio pra trás, hein? Olha lá. Pronto. Ah. Tava bugado, pô. Tá na aspas. Agora eu consigo ouvir o moleque. Vamos embora. Vamos atrás de navio fantasma. Bora. Eu já peguei aqui a... A materna verde, hein? Tá na foto menor, tá na foto menor não. Tem que achar um lugar aqui pra colocar. Pera aí. 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 Tem velho pro Discord, velho. Eu não tô conseguindo falar desse jogo não. Ah, Luci... Vai lá. Luchinho, vai lá. Configurações... É lá em... Teclado e mouse. Aí desce lá embaixo, tem lá. Áudio. Ativar, desativar, o bate-papo por voz das outras titulações. Mas é onde ficou? ESC, configurações, teclado e mouse. Eu tô ligado, mano. Eu quero saber... Bota uma tecla computatória, pô. Botei aspas, viu? Botei aspas. Não é ponto. Eu botei o botão do teclado. Ah, então não bota a ponte. Vamo lá. Gente, como é que eu lago o meu chão mesmo? Baú. Ei, gente, como é que eu lago o meu chão? O X, o X. Que taxa isso? O X, o X, o X. Tô me de preto pra ele, hein? Tem que ir um pouquinho pra esquerda. Posso que botar agora no VALG pra ele? Se quiser, passa o Discord aí pra ele. Vai, passa aí pra ele. Tem Discord aí, man. Hã? Tem Discord? Tem. Medição, né? Vamos passar então. Vamos passar então, peraí. Vamo aqui pra baixo. Vamo aqui pra baixo. Ele aí, capuleu. Quais são as horas aí? É. Mal ele sabe que, né? Ele tem que mandar o hashtag. Ah, o hashtag do nome dele, né? Ah, hashtag do nome dele, né? Ah, hashtag do ID do. E o que você adiciona. Ah, é, tá. Qual que você discorde? É o E Vitor, junto, menudo. Alguém me fale? Não, homem. Tem que fazer um hashtag. Hashtag. Hashtag 9285. Eu estou ainda aqui atrás de vocês, com o barco dele. Hashtag 9285. Qual que é o nome dele? O E Vitor. Já está aí. Uh, é. Para a direita, em. Eita. Tem uma tela no escarque. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eles vão parar nessa ilha aí. Caramba, eu vou pular na ilha. Caramba. Qual que é agora? Caveira? Caveira ritualística agora, né. É, só falta a caveira ritualista. Bora achar os galhão agora. Te mandei aí, ó. É um cara com máscara nessa foto? Oh, não. Oh, não. Oh, não. Falta a cota agora, véi. Agora falta pegar a caveira ritualista ali. Ah, tá. Lá vai ser pai, hein, véi. O barulho é louco. O barulho é louco, cara. Vou tirar a vela. Eu tô no barco dele, então eu vou ajudar com o barco dele. Você pode ter o baú e pegar a caveira lá fora. Ah, é o que? Por que você tá no barco dele? É porque eu tô levando no barco. Deixa o Leluxinho agrar, pô. Leluxinho pega o agro, a gente pula lá dentro, pega o coisa e depois deixa o navio dele pra trás. É. Aí tá com o agro mesmo, foda-se. O navio afunda, spawna em outro lado aí. O foda é que se o cara morrer, vai nascer noite pra cá. Ele tá ali em aliança, né? Se o barco dele afundar, continua em aliança, não? Continua? Continua, mas ele vai nascer sempre no barco dele. Ah, é oi. É oi. 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 Mano, você pode aumentar bastante forte dele. A cabelinha chegou com um barril pra cima, deu. Ele mandou outros cortes pro cara? Ema, 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 ema. Tá bem embaixo daqui. Bastante forte dele. O que você quer ver que era? Toc, foda-se. Toc aqui, luar aqui. Toc, foda-se. Tá bem embaixo. Toc, foda-se. É, tem a cabelinha em baixo ai. O que? Tem a cabelinha em baixo ai. Onde? Rucar o nosso barco, Loxinho. Tá louco, porra. Tem a chalupa que vai levar o galhão? Ué, vale que o galhão vai levar a chalupa. Falando pro Loxinho rucar o nosso barco. Não, vale a pena não. Não, porra. Tá movendo o barco ai. Não vai não. Como ele tá nosso barco ai por dentro? De boa né. De boa né. Ah não. Ah, vai fudendo nosso barco ai. Fura não, porra. É, porra. Não tá batendo não, velho. Não tá batendo não, porra. Cadê? Eu vou... Eu vou levar lá pro navio já pra vocês. Pera aí, porra. Tem munição ai? Eu tenho 10, mais 10 no baú aqui. Tem 30 munição aqui no barco dele hein. Tem um comigo aqui. Então tá de boa. Bora. Aqui. Eu tenho 10 aqui. Não vai pro galeão lá outro, velho. Não, deixa ele ai. Pra controlar lá, porra. Porque não... É porque esse aqui vai pegar o agro, tá ligado? Sim, esse aqui pegou o agro. Deixa o galeão na lateral e não traz pra tempestade não, velho. Provavelmente vai andar na tempestade com essa porra ai ou inferno. Ele tá entrando devagarinho. Tô empalhando ele, se tiver algum navio. Eu posso aqui, ó. Prau. Pra ele dar uma giradinha assim. Eu acho que ele não... Abriu no máximo, porra. Ele vai subir, porra. O navio. É, vira ele ao contrário. Já deixa... Vira, vira, vira. No ponto do ar e do... Do vento. Cuidado. É que tá bom, né? Eu deixei ele apontado igual com o vento. Ah, não aproveita, ó. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem já botar os... Os bagulho aí na ilha também. Ir lá pra ilha? Vocês não querem passar aqui de back, não? É, pode vir aqui devagarzinho aqui e ir pra ilha já. Fica seco. Não precisa ter tempestade, não. Tão pronto. Então vamos ir lá pra ilha. Só pra botar o... Baixa só a vela da frente, a de trás e vem na manhã. Aumento de fenômeno. Eu subi lá em cima, lá pra ver. Só essa daqui mesmo. Eles vão apontar essas barcas. Pra não fazer eu não. Cara, esse aluco é um barco muito bom de ficar pilotando mesmo. É, eu matou. Mas já fez várias vezes que eu falei que isso aqui. Isso aqui é roubado. Ficou o fim, galera. Eu já boto a vela, boto meia vela em cima. Tá muito rápido. Eu não vejo o fero. Dá a volta, tá atrás já. Um pouquinho pra direita. Não, pô, aqui é a ficha que não é a esquerda não. Tem aqui, pô. Não tem nenhum ainda. Já liga logo o tarói, você. Cadê o cara, hein? Sei não, mano. Tem que parar aqui ainda. Tá no barco aí? Tá bom, então. Não tem nenhum barco, ainda tem. Acho que ele vai entrando dos corredores ainda não. A Duke é um... É um barco. Eu te mandei um dos corredores, mandou uma beleza. É, o barco já foi. Fogo de frente. É um barco. Caraca, eu sem suicida. Olha ele aí ó. Tá falando aí? É, tá bem baixão, pode aumentar bastante o áudio de ali, velho. Eu já aumentei, só que tá saindo nada não. Tem que regular lá, mano. Tem que regular lá ele. Já tô descendo também as caixas, viu? As bombas. Já acenderam já aí, ó. Já acendi a verde. Olha ali no barco, tem que poder fazer o bug do boss. Vai acendendo aí, que depois vocês vão ter que ir pra cá, velho, pra matar o boss. Vai, também é. Acho que ele não mata não, porque eu acho que o da cima vai ter recurso. É, você levou a vez, né, Alcim? Hã? Já levou a vez, não foi? Já, vou levar a branca agora. Vou levar... Ué, chamas de lanterna? Mas como assim, filho? Você vai tirar uma das chamas aí e vai lá. Não, não tá pra tirar não. Não é possível retirar as chamas de lanterna. Tá apagada a sua lanterna, não? Meu, é... Como é que eu ligou? Tu machafudou? Dá um clique. Não, não. Ele bugou. Deu uma bugada pra mim, velho. Oba. Deixa, deixa tudo matar. Ah, ele voltou. Tá com a lanterna na mão, né? Aí, ó. É, eu tô. É na mão, pô. Segurou que eu já tirei. Olha ele aí, rapaz. É, tá. Tá, tá bugado, pô. Eu vou... Tão me super. Eu vou... Tô, tá bugado. Tão, tão. Desbugou. Pronto, tava bugado. Eu deixei. Isso aqui é azul, né? Já coloquei a verde e a branca. Ó. Ele tava... Tava bugado mesmo. É, tava bugado, tava bugado. Eu peguei a azul, peguei a azul aqui. Coloca azul, roxa, vermelha e rosa. Pegou a azul, então coloca só a roxa, vermelha e rosa. Ué, mano? Caralho, tá bugadão aí. Oxe. Estamos chegando já no outro barco. Entramos pelo canhão, pô. Entrando o canhão e pum. Não tô tirando não, pô. Tá bugado, meu. Tá bugado, sei lá. Falando o cara. Opa, mano. Vai, entra aí, entra aí. Agora. Vai, atira aí. Tô dando meia volta, hein. Vou tacar tiro, por enquanto. Eu consigo atirar, tá ligado? Vou ter 500 reais, viu? Caralho. Olha aí, ó. Não é possível colocar a chama no farol. Tá bugado. Vamos, não sai mais do jogo, peraí. Agora foi, agora foi. Agora foi. Falta qual agora? Ah, falta só a roxa, né? Roxa e rosa. Pegar. A rosa eu trouxe agora. Falta a vermelha. A rosa não é a roxa, não. Não é a roxa que falta. Não, olha aí. E aí, pô. Eu trouxe a rosa. Falta a vermelha e a roxa. Tá, vou pegar a vermelha aqui e pegar a roxa, não. Mas para aí, você. Tá lá embaixo. Não tô escutando ele, não. Você tá escutando o cara? Não, vamos lá. Tá no máximo aqui, velho. Não, não pode ainda não. Tô louco. Sei não, por que que eu não consegue salvar. Agora foi eu. É, o meu botão tá bugado. Não consegui tirar não, velho. Tem que digitar. Agora eu tinha um. Vou dar uma patente aqui, eu sei. Ah, tá. Eu sei que eu não posso tirar. Calma aí. Não sei por que. Segurações. Eu já vi o controle, mostra aqui o lado. Vamos lá, agora vai ser alguém de preávão zero. Era de... Aqui, ó. Ah, não, velho. Caralho. Tá atindo, tá atindo, tá atindo alocado. Esqueci disso. Vale a estoura aí, esse aí. Tô reparando. Alta só a roxa, sim. Vem me lidar. Eu acho que eu vou ter que ir lá no barco deles. A roxa é essa da frente? Não, a roxa tá onde, hein? Tá lá embaixo, lá. Logo na entrada, eu já peguei. Ó. Acabou, acabou. Pula lá no barco, esse aí, dele. Eu vou dar o estoura. Baixa. Fica a grave, fica a grave. Vamos para aí agora, velho. Falta só... A caveira. Só que a caveira. Ida, morri. Me resquei mais do outro. Me resquei aqui embaixo. Tentando chegar. Pera aí. Segura a base. Ih, tá recuando o barco? É, pô. Eles somem. Pobre, gente. Não vai ter que... Eles não... Morreu em cima do barril, porra. Você me deixou morrer, velho. Eu peguei o barril. Eu peguei o barril, cara. Ei, santiado. Bora, bora. Acenderam aí a zela. Eu vou salvar o barril que eu vou dar tudo aqui. Falta só... Tem que ir pra cá, porra. Vai vir pra cá. O barco aqui, ele não vai longe, não. O outro lá, o grandão. Ele volta, tá ligado? Deixa eu ver aqui onde é que vocês estão. Força máxima na xalupinha, caralho. Vamos ter que ficar parado, tá ligado? Esse aí, rodando. Enquanto... Esperando ele. Baixa aí uma... Uma velheta. Please. E aí, agora? Baixa aí. Enquanto... Enquanto você tá ali... O estouro lá, beleza? Eu vou atirar enquanto você... Valeu também, é, mano. Mano, olha... Olha se... Nas configuração lá do teu Discord, pô. Ouvi? Pelo ninguém tá discutindo, não. O pior é que eu vejo a... A coisa dele piscando lá. Não fala, né? Vai pra mim. Dá uma visurada aí no mapa. Aí, olha. Isso aí. Só a bavela aqui já era. Eles vão ficar rodeando nós. Cara... É, retar um pouco pra direto. Pelo menos que eu fentei uma ali pequenininha, pô. Vai um pouco mais pra direto. É mais pra direto. É mais pra direto aí. E aí, vai pegar reto, velho. Pode virar. Acho que eu tô vendo. Quando tiver no caso, bem noche. Eu tô noche, pô. Que noche. Já tô vendo ele. Já tô vendo ele. É? É? Bora, cadê você? Cadê você? Cadê nada. Atira no barco ai Eu vou lá Atira no... no bairro ai Vem cá, que peça agilha, fica lá o barco Agora eu vim Agora eu vim Sei lá Agora parece progresso, ta vendo? É, pô, tem a missãozinha Tem que botar agora, né, pô Nível 3 já Tá Não tá Não tá Tá parecendo a missão Não, não, não Não, 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 não É o lugar, não dá Alô Alô Oi Tão me vendo? Tão, tá rodando só atirar esse ai canhão ai ó canhão ta quebrando o barco liguei no canhão ai afundar a chalupinha cara tem que tentar salvar essa chalupinha ai se não se ele morrer vai nascer eu morri estamos entrando na tempestade eu morri bananinha não vou dar nada morre não fp ta com a caveira to com caveira nenhum aqui tem que matar o boy mas a gente tem que matar o boy lá da ilha não aquele lá da ilha não era mais fácil não não tem mais a missão aqui tem que procurar ah pois é aqui o 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 300 se você começar a colocar no seu e gastar mais de 300 euros aí você vai ter que pagar entendeu você vai ter que declarar como é que se declara que ganha 300 euros e gasta mais de 300 o 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 onde é que eu tô aí sei lá o 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 bate bate troca espera esperamos uma hora na ilha liguei facebook meu deus meu deus caras são doentes estamos deitados estamos deitados ok o 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 se fosse se fosse boludo já era tava sendo xingado até minha mãe tira aí tira aí isso aqui tá difícil hein o 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